Vem com Juliana Marques Eu não sei quem sou, sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar e eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu caso, te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todo sempre em vida eu te amarei Você é meu caso, te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todo sempre em vida eu te amarei Faz tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão só pra você Olha nós aí Corações magoados Corações magoados sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Vemannelse pra desprezo é cama Vem, Jovem Marques Vem, Jovem Marques Vem, Jovem Marques Olhem, Jovem Marques Pro seu lado agora somos ex E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimária Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num golpe cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Vem com a Julia Marquinhos E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimária Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Ah, 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 ah Ah, 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 ah Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Promete pensar em mim Vem com Judea Marques Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pensa em mim Pensa em mim Por favor pensa em mim Por favor pensa em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Promete pensar em mim Promete pensar em mim Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Vem com a Judea Marques Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Meu coração tá doendo demais Já decidi eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você falou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor Do amor Vem com a Judea Marques Eu tô cansado de sempre amar por dois Te dar valor Te dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor E esse é mais um sucesso do meu parceiro Minha pintada Vem com a Judea Marques Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das aliança E no lugar das aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Sem direito apaga a fiança E no lugar das aliança Eu juro te amar E no lugar das aliança Eu juro te amar E no lugar das aliança Eu juro te amar Eu não queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Vem se apaixonar Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Com medo de me apaixonar E com medo de me apaixonar E com medo de me apaixonar Mas foi no teu olhar Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Estou sentindo Estou sentindo Estou sentindo aberto Aqui no meu peito É saudades Diz O meu coração Pensamentos voam Pra encontrar você E os meus olhos E os meus olhos Choram a dor de te querer E não ter Sei que a distância Machuca demais E essa angústia feroz Que de mim também não sai Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Sei que a distância Machuca demais E essa angústia feroz Que de mim também não sai Nosso amor Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar E nunca vou te deixar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo É lindo Você me amar Você me amar Vem Vem com a Judea Marques Um coração Um coração destino incerto Com minhas Com minhas mãos Catozeste De tudo que ainda restou em mim Com medo Com medo de medo Com medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Com medo Em casa sozinho também Em casa sozinho também Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Com medo de medo de quem eu sou Com medo de quem eu sou Com medo de quem eu sou E como um jogo Me viciei Nesse amor errei Eu me enjoguei Tão inocente Eu vi você E sem querer Eu me apaixonei É... Oh... O que sei Só o que sei Não é difícil Não é difícil Imaginar O perigoso É se entregar Pois vi um fim Em minhas mãos Mas resolvi Seguir meu coração Como um jogo Me viciei Nesse amor errei Eu me enjoguei Tão inocente Eu vi você E sem querer Eu me apaixonei Eu cansei de tanto tentar Me tirar dessa montanha O sal O que sei Só o que sei O que sei Só o que sei Que te amar Foi me perder Vem com a Jovia Marques Vem com a Jovia Marques Vem amores da vida Que não são pra vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Vem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia Esse dia chega 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 chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso Pra sempre Infelizmente Não Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer O álcool Que eu tô bebendo Mesmo Que você ligue E o foda-se Cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa Na cabeça Até que um belo dia Esse dia Chega Chega Chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso Pra sempre Infelizmente Não Vingou Apesar de não te comover O meu sofrimento Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento Seja um livramento Apesar de não valer O álcool Que eu tô bebendo Mesmo Que você ligue E o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos De todos os tempos Apesar de não te comover Apesar de não te comover Que eu tô Apesar de não te comover O que eu tô De todas asagens Se inscreva no canal 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 E aí